E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria do bicho E se não fosse o samba, quem sabe, hoje em dia eu seria do bicho Não deixando a gente me fazer marginal, muito menos esse pica me jogar no bicho Na minha pabila, aquele lápis de papel no bolso da jaqueta A touca de meia na minha cabeça, a pabila e a caçete me aguarda na mão E toda vez que eu descia, o bicho do calo tomava uma dura Os homens pulavam na minha cintura, pensava em encontrar aquele perigo e tal E como no machado, o dedo ficava no índio e pensava Abriam a caça, foi lá e jogavam, mais uma vez na pecadura, caberam e passavam Batia o meu boletim, nada a coisa dizia, ele é um bom cidadão A ganadura ficava muito injuriado, quero ver cada mentira da prisão Batia o meu boletim, nada a coisa dizia, ele é um bom cidadão A ganadura ficava muito injuriado, quero ver cada mentira da prisão Mas hoje em dia eles passam, nem nem me avançam, me chamam de amigo Os que são compositores, gravam comigo e até oferecem total proteção Humildemente agradeço, eu digo pra eles, estou muito seguro Se sou considerado em qualquer missão, humildemente E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho Não deixando a gente me fazer marginal, por menos em seguida me jogava o perigo A minha pabilagem, lápis e um papel, no bolso da jaqueta, uma touca de meia Na minha cabeça, uma fita casete gravada na mão E toda vez que eu descia, o meu porto caro tomava uma cura Os homens pulavam na minha cintura, pensando em encontrar aquele dos oitão Como não achavam, bordidos ficavam, não me dispensavam Abriam a caçapa e lá me jogavam, mais uma vez na tocadura pra verificação Bati no meu coletinho, na da concha de cireião Bom cidadão, porque a natura ficava muito julgado Eu quero brigar da mentira da prisão Bati no meu coletinho, na da concha de cireião Bom cidadão, porque a natura ficava muito julgado Eu quero brigar da mentira da prisão Mas hoje em dia eu me faço, me venho, me abraço, me chamo de amigo E os que são compositores ganham comigo E até oferecem total proteção O meu timente agradeço, eu digo pra eles que estou Segundo, porque estou compalando, não deixo o furo E sou considerado em qualquer jurisdição O meu timente agradeço, eu digo pra eles que estou Segundo, porque estou compalando, não deixo o furo E sou considerado em qualquer jurisdição E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria tupi E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria tupi E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria tupi E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria tupi Samba de verdade, samba com amor E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria tupi